Quis deixar um registro da minha trajetória, da minha história, dos meus aprendizados. Lançar um livro dá trabalho. Então quando a gente consegue colocar isso num objeto palpável, é muito legal. Eu contei a história e a dinâmica que a gente escreveu foi a dona Jabuticaba. Momentos que são mais desafiadores, fracassos, sucessos, sofrimentos, enfim. Eu conto como foi mesmo, pra que todo mundo saiba que é possível. Eu acho que a gente conseguiu isso. Eu espero compartilhar o que ela escreveu aqui, que deve ter muita coisa que tem a ver comigo também. Com os meus anseios, com as minhas aspirações. Todo brasileiro que vive uma vida intensa, de êxito, de desafios superados, né? Tem que contar isso pra gerações futuras. Tem várias pessoas que eu tenho certeza que vão curtir ler esse livro. E aliás, você me deu uma boa ideia. Depois eu vou comprar mais pra já começar a distribuir, né? É muito legal ter mais um livro publicado. Eu casei, tive dois filhos, plantei uma árvore na Amazônia e escrevi um livro. O meu objetivo foi atingir. Trans Trabalho